O tempo no cativeiro, quando o feitor me batia, eu rezava pra Nossa Senhora, meu Deus, como a chivada do Ria. O tempo no cativeiro, quando o feitor me batia, eu rezava pra Nossa Senhora, meu Deus, como a chivada do Ria. Sou Julia Witt, sou assessora de projetos na Fundação Luterana de Diaconia, na área de Justiça Socioambiental. Nós estávamos num grande grupo, nos dividimos em quatro grupos menores. A intenção em fazer esses grupos também é aproximar diferentes organizações, diferentes movimentos, que talvez de uma outra forma não estariam se visualizando, não estariam se encontrando, não estariam compartilhando. E no momento em que a gente troca, que a gente dialoga, que a gente conversa e a gente identifica que as ameaças são muito semelhantes, que os conflitos são muito semelhantes, a gente também percebe que a gente pode se unir, que as lutas podem se unificar. A gente fez uma foto de cima da comunidade, fez a demarcação das terras lá, e a gente vê que o único espaço que tem mata nativa é o nosso. O restante é tudo plantação de eucalipto. É horrível, assim, eles cortam, matam, depois enchem de agrotóxicos para queimam, aí colocam agrotóxicos na terra. A sensação é que tem um monte de bicho morto, mas é os agrotóxicos que eles colocam na terra para poder, de novo, plantar isso ali que tem a cássia. Então, são esses conflitos que a gente tem vivido lá. E a nossa resistência é a produção de alimentos e agrotóxicos, o nosso jeito de ser e de viver, que nós somos uma comunidade tulangola. Hoje o Mano vai tentando atuar nesse trabalho para que se haja um debate diferente à ideia da mineração. O carro-chefe da mineração hoje é o desenvolvimento, é o trabalho. Então, quando nós temos comunidades, localidades, com sua cultura, com seu trabalho, conseguindo dar condições de vida para todos, eles não precisam de outra forma de abrir mão da sua forma de sobrevivência para a inserção de uma empresa mineradora, no caso. As barragens hoje, elas partem do mercado verde, impulsando a água. Então, vocês vejam que a natureza da água, enquanto elemento da natureza, está muito presente dentro da financiarização da natureza, utilizando a água, que é um bem público, transformando-se em uma mercaderia, e ainda o que eles poluem com os lagos que eles formam, dizendo que o fato de gerar energia com a força da água, do rio, eles estão, então, evitando contaminações com petróleo, então ela é uma energia limpa, e ainda eles vendem isso no mercado de carbono, aí, para ainda ganhar, aí, em cima da geração dessa energia com a força das águas. Vejam como a máquina de fazer dinheiro, ela está muito forte, e aí a Amazônia é a bola da vez de muitos projetos intereletas, e nós estamos lá enfrentando isso. Temos um inimigo comum, digamos, uma ameaça que é comum. Então, a partir desse mapeamento, a ideia é que as pessoas se enxerguem, possam encontrar parceiros e parceiras de caminhada, e junto ir construindo uma proposta de resistência nos seus territórios, ou depois, de maneira mais ampliada, sei lá, nível estadual, nacional, com essas outras articulações que a gente possa fazer. Mas a ideia é, no momento em que a gente senta, dialoga, olha para o mapa, se enxerga, vê que a gente tem muita coisa em comum, a gente também pode identificar como que a gente pode seguir juntos nessa caminhada, né? Quais são as ações que a gente pode estar empreendendo coletivamente. Nós escolhemos aí um canto que vai trazer para nós essa referência da nossa luta, já que todo esse modelo tem destruído, mas que há resistência. E a resistência passa, então, por essa nossa mensagem, que é o shot agroecológico, dentro dessa reflexão que nós estamos fazendo. Vamos lá? Vocês podem passar, então. A gente vai passar, então. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho